De Criança para Criança Na ponta da palha Brilha, espelha e se espalha Olha a bolha Olha a bolha aqui, molha A mão do homenino A bolha da chuva da calha Colar de Carolina Com seu colar de coral Carolina Corre por entre as colunas da colina O colar de Carolina Colore o colo de cão Torna a cor da menina E o sol, vendo aquela cor Do colar de Carolina Põe coroas de coral Nas colunas da colina O eco O menino pergunta ao eco Onde é que ele se esconde? Seu eco só responde Onde? Onde? O menino também lhe pede Eco, vem passear comigo Não sabe o eco, é amigo Ou inimigo Pois só lhe ouve dizer Amigo, amigo Ou isto ou aquilo Ou se tem chuva e não se tem sol Ou se tem sol e não se tem chuva Ou se calça luva ou não se põe o anel Ou se põe o anel e não se calça luva Quem sobe nos ares não fica no chão Quem fica no chão não sobe nos ares É uma grande pena que não se possa Estar ao mesmo tempo nos dois lugares Ou guardo dinheiro e não compro doce Ou compro doce e gasto dinheiro Ou isto ou aquilo ou isto ou aquilo E vivo escolhendo o dia inteiro Não sei se brinco Não sei se estudo Se saio correndo Ou se fico tranquilo Mas não consegui entender ainda Qual é melhor Ou isto ou aquilo Não sei se estudo